Eu não vou fazer isso aí, pô! Caralho, velho! Caralho, pô! Caralho, pô! Caralho, pô! Ah, cara... Eu não sei o que é o que é? Enemys personal radar nao! Isso é um hospital que eu tô. Você está bem, eu pego você. A primeira pessoa que está comendo você, o que é? Você está comendo você. O que é que faz? Velho do céu Como é que faz agora velho? Olha o cara chegando de caminhão aí ó É Caralho saí de novo velho Vou sair também, tem cara atrás velho Tem gente nas costas velho Meu Deus gente do céu E de virtuos Olha On your feet, we got to go! Oh, é? Get a me lost track of you, you psycho!